Pueira, levantou poeira, eu quero ouvir mais uma vez Pueira, levantou poeira, 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 essa galera vai levantar Pueira, levantou poeira, eu quero ouvir mais uma vez Pueira, levantou poeira, eu quero ouvir mais uma vez Pueira, levantou poeira, eu quero ouvir mais uma vez Pueira, levantou poeira, eu quero ouvir mais o 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